Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo, e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar pra vocês skins grátis no League of Legends e também uma nova cápsula. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal, deixa aquele engajamento, se inscreve mesmo no canal do Notchling Games, deixa o like, me ajuda a chegar em 38 mil inscritos, e vamos aqui pro vídeozinho. É o seguinte, a cápsula Esports 2023 foi regalada. Ela é obtida nos drops por assistir o competitivo do LoL ao vivo no site lolesports.com. As partidas do CBLOL e das ligas competitivas em geral devem começar apenas em janeiro. Quando ficarem disponíveis, eu faço um vídeo avisando vocês pra conseguir essa cápsula bem legal. E o que vem nelas? Apenas conteúdos de emotes, esses exclusivos, e esses ícones do Poro, mais esse do Caçadinho, também conteúdos exclusivos. Só dá pra pegar eles através dessa cápsula. Sobre as skins grátis, o Esport Santander vai fazer 12 sorteios de conteúdos cosméticos gratuitamente no League of Legends. O primeiro desses sorteios vai ser hoje, o dia 1 no caso, onde eles vão sortear 20 skins do Veigar Cinzento. Eu vou deixar essa publicação no comentário fixado no topo desse vídeo, aí vocês vão nessa publicação e participam do sorteio. É muito simples. Pra participar, é só você seguir a página deles no Twitter e depois você tem que dar um retweet. Pronto, você está participando. Os vencedores serão revelados amanhã. Aí eles vão mostrar a lista dos 20 vencedores. Caso você seja um desses 20 vencedores, você entra em contato com eles através de uma mensagem inbox e você solicita a sua skin grátis do Veigar Cinzento. Amanhã eles devem revelar mais sorteios de skins grátis ou algum conteúdo cosmético do League of Legends. Participem e boa sorte. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo trazendo esses conteúdos e se gostaram dele, clica no curtir e se inscreve no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!